Enquanto as colheitadeiras avançam, aumenta a preocupação dos produtores rurais. A queda de produtividade está na casa dos 20% em Mato Grosso. É o que mostra um levantamento feito pela ProSoja em mais de mil fazendas do Estado. Nós não devemos colher mais do que as suas 36,7 milhões de toneladas. Quase 80% da colheita já foi concluída, segundo o IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. O Estado dedicou mais de 12 milhões de hectares ao cultivo da soja. Outro problema que os produtores precisam administrar é o aumento dos custos devido ao replantio. As ondas de calor mataram no final do ano passado parte das plantas cultivadas no início do período do plantio. É um bom número colhido, porém a gente sabe que terão muitas lavouras do tarde agora, onde que apesar do clima estar melhor do que estava antes, a gente sabe que essas plantas estão semeadas fora do fotoperíodo, estamos fora já da janela do milho também, saindo fora da janela do milho. E também temos o problema de pragas, dentre elas a mosca branca que tem aumentado muito e essas últimas lavouras também podem apresentar problema com a ferrugem asiática por termos tido uma janela maior. Fechar as contas será uma tarefa árdua nesta safra e controlar o endividamento, o objetivo para manter os financiamentos para os próximos cultivos. O que preocupa o produtor, sem dúvida, é o endividamento, porque a gente viu aí nos últimos anos os produtores do sul enfrentaram, infelizmente enfrentaram fortes secas, porém o custo de lá é menor porque o solo de lá, ele é um solo mais rico, então o produtor consegue produzir com menor investimento. Aqui no Mato Grosso se demanda grande investimento, nós temos o problema da logística tanto na compra de insumos quanto na venda do produto, onde a distância maior dos portos faz com que o nosso produto vale menos. Então a questão da lucratividade, ela fica ainda menor do que dos produtores do sul, se comparado numa crise como essa hídrica que tivemos esse ano, devido a esses altos custos. Ou seja, o produtor que colhesse bem esse ano, se a gente pegar os números de meia aí, o custo da lavoura hoje total ficaria em torno de 63 sacas por hectare. Então o produtor vem de anos bons, ele tem uma gordura para aguentar, mas na prática ele está se descapitalizando, a gente não sabe o que vem para frente.